O seu amor é canibal, o meu coração mais, agora eu sou feliz, o seu amor é canibal, o meu coração agora é todo carnaval, o seu amor é canibal, o meu coração mais, agora eu sou feliz, o seu amor é canibal, o meu coração agora é todo carnaval. Morava numa ilha perdida em deserta Deserto, já deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E disse que índio era você, amor Morava numa ilha perdida em deserta Deserto, já deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Voltei nasce na cabeça de um rabinho de paz Toca no meu corpo, eu quero mais, eu quero mais Com pein nasce na cabeça de um rabinho de paz Toca no meu corpo, eu quero mais, eu quero mais Seu amor é canival O meu coração mais, agora sou feliz Seu amor é canival O meu coração agora é canival Seu amor é canival O meu coração mais, agora sou feliz Seu amor é canival O meu coração mais, agora sou feliz Seu amor é canival Seu amor é canival O meu coração mais, agora sou feliz Seu amor é canival O meu coração mais, agora sou feliz Seu amor é canival Seu amor é canibal Com meu coração Mas agora eu estou feliz Seu amor é canibal Meu coração Agora eu estou feliz Seu amor é canibal Com meu coração Mas agora eu estou feliz Seu amor é canibal Seu coração Agora eu estou feliz A CIDADE NO BRASIL